Nós chegamos aqui na igreja da multiplicação dos pães e peixes, Tadra, que significa sete fontes. Aqui, quero mostrar pra você uma prensa de azeitona, Getsemane. Segundo costume, vou colocar na bíblia aqui, o costume da época e até hoje, é claro, as azeitonas eram colocadas em sacos de vimes dentro daquele buraco e depois uma madeira por cima e na ponta da madeira eram colocadas pedras, o primeiro peso, o segundo peso, o terceiro peso, o quarto peso e a cada peso que era colocado, um tipo de azeite era prensado e aí era a sua, definia a sua utilização. A primeira prensa, aquele azeite, o extra virgem, ele era dedicado ao templo e o sacerdote, é claro, ia discernir o que fazer com aquele azeite. E assim, subsequentemente, o segundo para os alimentos, o terceiro para as laparinas, o quarto para fazer o sabonete, o quinto para colocar nas feridas como remédio e quando não tinha mais nada, aí todo aquele resto, aquela palha, aquela borra, daqueles caroços de azeitona serviam também para combustão, ou seja, da azeitona se aproveita tudo, Getsemane, por isso que Jesus lá no Monte das Oliveiras será prensado com o peso do pecado de toda a humanidade, por isso ele vai suar sangue, Getsemane, prensa das azeitonas. Aqui a gente também reza e pede a Deus que todo esse sacrifício que ele viveu por nós, que através da nossa vida a gente faça valer a pena tudo isso. Pense nisso, Getsemane, a prensa das azeitonas, Getsemane, Jesus soube o peso do pecado de toda a humanidade. Deus te abençoe.